A Companhia Paulista de Força e Luz está realizando em Barretos ampliações e melhorias em sua estrutura, visando oferecer serviços de qualidade ainda maior aos seus usuários, sendo estes trabalhos de ampliações em sua sede na Avenida 23, no início do bairro Cristiano Carvalho. De acordo com as informações prestadas pela empresa de energia, as obras apresentam um investimento de R$ 10.274.402,81, com os trabalhos iniciados no dia 18 de outubro de 2016, com previsão de conclusão em agosto de 2017, ampliando o MVA de 25 para 65 MVA no município, o que, em números populares, representa aumento da capacidade atual do fornecimento equivalente à ligação de aproximadamente 28 mil novas residências. O gerente de contas públicas da companhia, Marco Antônio, falou sobre essas melhorias em ampliação, destacando quais são os benefícios que a população irá usufruir com elas. Olha, para o município de Barretos, isso será muito bem-vindo, porque a CPFL está fazendo investimento, neste momento, da ordem de R$ 11 milhões, com ampliação de 52% da capacidade de transformação hoje existente. A subestação Minerva possui hoje um transformador de 25 MVA, e após essa ampliação, o total de 65 MVA estarão instalados. Em conjunto com isso, mais sete alimentadores e 15 quilômetros de extensão desses alimentadores, melhorando a confiabilidade, a qualidade aos nossos munícipes e moradores barretenses. Também foi explicada por Marco Antônio o que significa, na prática, a outra parte das obras da CPFL, que consiste na construção da rede primária de distribuição com 15 quilômetros e saída de sete alimentadores. A rede primária, esses sete alimentadores, pelos estudos da CPFL, eles irão contemplar as áreas que nós detectamos que vão exigir maior potência de energia. Distrito Industrial, o lado sul, onde está instalado o Hospital de Câncer, nessas regiões prioritárias onde a gente detectou que precisa ser ampliado esse sistema. Com respeito ao fornecimento de energia elétrica em Barretos, nesse sentido, Barretos está bem servido? Eu diria que Barretos está excelente com qualidade de fornecimento e também agora com essa ampliação, a confiabilidade também do sistema. As obras realizadas pela CPFL fazem parte do PESI, que é o plano de expansão do sistema elétrico, que está sendo disponibilizado em alguns municípios do estado.